Olá, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos. Hoje, como vocês podem ver, eu estou extremamente animada. Por que você está tão animada assim, Jaqueline? Eu não faço ideia do porquê, mas eu estou muito animada. Então, vamos começar logo esses vídeos, porque hoje é React. Yeee! Let's go! I'm cold. Ok. Olha que voz. Olha! Que voz que ele tem, hein? Eu gostei muito da voz dele, assim. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ele era bonito, hein? Vai pro Itália. 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 Gente, a voz dele é incrível demais. O tom de voz dele. Eu gostei muito disso. E essa batida. Tá leve essa batida, assim. Então, combinou muito bem com a voz dele. Tá incrível. O MV também tá bonito. Olha isso. Eu gostei muito bem. Eu fiquei hipnotizada pela voz dele. Porque eu realmente, eu só falei da voz dele, né? Porque é incrível. Foi o que mais me surpreendeu, assim, na música. Foi a voz dele. Que eu não esperava que ele tivesse essa voz, assim, tão gostosa de se ouvir. É uma voz muito cativante. Acho que essa é uma boa palavra. É isso. É isso. Eu gostei bastante. Eu achei que o ritmo da música ficou muito bom pra voz dele. E o MV tá muito bonito. E esse aqui eu não conheço. Uh, que lindo. Que lindo. De novo? E de novo. Que lindos. Que voz. Que voz. Ai, que voz gostosinha. Que voz. Que voz. Que voz. Que voz. Que voz. Obrigado. Acho que eu me apaixonei nele. A voz deles é incrível demais. Eu amei. Gostei muito da voz deles, realmente. Gostei muito da voz. Gostei muito da voz. Gostei muito da voz. Gostei muito da voz. Eles são incríveis. Gostei muito do visual deles. Isso eu tenho que ressaltar. Eles são incrivelmente lindos. Todos eles. E a voz deles também é perfeita. A voz de todos eles é perfeita demais. Obviamente, né? Mas, assim, pro meu gosto, eu gostei muito, muito, muito mesmo. A música, eu achei ela no misto. A voz deles é um pouco calma. Tem uma vibe meio calma. E tinha uma batida, assim, forte. E foi uma mistura muito interessante, no meu ponto de vista. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso. Foi muito bom. Foi muito bom. Olha o poder dos meus meninos. Eu gostei muito do vídeo. 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 Olha lá, lá vai a minha ideia. Ah, oi. Ah, eles estão empolgados. Bagosteiros. Ah, eu gostei muito disso, foi maravilhoso, foi incrível. Esse é um grupo que só me dá orgulho, meus bebezinhos. Ai, gente, eu não sei nem o que falar. Eles são incríveis, estão arrasando, estão cada vez melhores, estão evoluindo cada dia mais. E é isso, não tenho o que dizer, eles estão se inovando a cada dia, estão cada dia melhores. Ah, orgulho defini, é isso. Esse daqui agora eu sinto que eu não estou preparada. Ai, gente, ai meu Deus. Gente, que roupas lindas. Gente. Gente. Eles não estão para brincadeira, não. Olha, olha isso. Uou. Ele vai me matar ainda, assim. Uou. Tchau. 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 O jeito que eles olham, assim, para a câmera enquanto grava o MV, é... Gente. Tchau. 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 Eles estão muito abusados. Eles estão muito abusados. Gente, o que eu vou falar? O que eu vou falar depois disso? Eu fico até sem ação. O que a gente faz, né? O que a gente faz? Gente, eles estão ficando cada vez mais ousados, né? Respeito zero. Não tem respeito com a gente. Gente, ok. Bom, a música estava maravilhosa, incrível. Eu adorei aquela parte com as luzes vermelhas. Eu achei que aquilo ficou incrível. A coreografia está maravilhosa. Essas roupas estão com uma certa transparência. Algumas parecem até que estão faltando roupa ali, mas ok. Gente, o que me mata nesse grupo é os olhares deles, assim. Eles têm um... Nossa, gente. Isso daí eu não aguento com isso daí, não. Isso daí é um ponto fraco. Não tem como. Não tem condições. E eles ficam ali, ó, focando no olho. Eles ficam encarando você assim. Gente, não dá. Não tem como. Zero condições pra isso. É isso que eu tenho a dizer por hoje. Eu não... Sem condições de mais comentários. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.